E agora a gente te mostra um exemplo de preocupação com o próximo, de cuidado com a educação. Um grupo de jovens voluntários abriu mão das férias para reformar uma escola de Curitiba. Uma história de solidariedade que a Karine Garcia conta pra gente. Quando se fala em férias, o que vem à cabeça? Praia, descanso, dormir até mais tarde, certo? Não preço pessoal. Eles decidiram trabalhar, se dedicar a algumas atividades que não estão muito acostumados. O nome disso? Solidariedade! Eles são de várias cidades do país. Fazem parte da pastoral de um grupo de escolas. Mesmo assim, muitos nem se conhecem. Mas pela frente tem a mesma missão. Transformar essa escola municipal de Curitiba. O trabalho começou na terça-feira e olha só o tamanho do desafio. Mato alto no parquinho, ao lado do ginásio, chicletes por toda a quadra, pintura por fazer. Uma pista que nem parece de corrida. Eles garantem é questão de tempo. O amor é o que move esses jovens. É abrir mão do que você está habituado, pra você fazer uma coisa pro próximo. A gente está fazendo uma quadra, escola, parquinho, pra crianças poderem brincar, se divertir e buscar um futuro melhor pra eles. É trazer motivação pra essas crianças. Tô motivado a conseguir dormir bem, né? Consegui dormir muito bem, se sentindo que eu fiz alguém feliz. A missão solidária é feita uma vez por ano em todo o país. Nossa equipe voltou hoje à escola. Uma outra escola. Uma nova escola. Prontinha à espera dos alunos. Mato que mato. O parquinho teve reforço na pintura. A quadra de esportes nem parece a mesma. A arquibancada até mudou de cor por conta da limpeza. Lembra da pista de corrida? Agora sim faz jus ao nome. Três dias de muita dedicação, muito amor de jovens que não fazem parte da nossa comunidade, vindos de todos os cantos do Brasil, que realmente supera qualquer expectativa. E que trará muitas mudanças aqui na nossa comunidade. Exemplo de que se doar produz os melhores resultados. De que uma grande mudança pode e deve ser feita a várias mãos. O desenho na parede é o mesmo que eles exibem nas camisetas. É o símbolo da missão. Prova de que a solidariedade passou por aqui. Passou, transformou e já deixou saudade. Quando a gente vai embora e fica aquilo, nossa, no próximo ano quero participar de novo. Saudade. Dá aquela saudade, sim. E pra fechar com chave de ouro, os jovens fizeram questão de inaugurar a quadra com uma partida de futebol. Todos descalços pra não sujar.